Eu tava bem coçando minha cabeça aqui, eu tô em casa, eu tô em casa gravando. Você tá de cueca? Não, hoje não. Quer dizer, tô. Mas não só de cueca. Gente, esse bolo tá pesado, você venha logo. Que eu não sou pago pra segurar bolo. Eu acho que a gente não vai conseguir tirar essa foto quadrada. Eu sou pago pra comer o bolo. Oi, eu sou Felipe Itaú. E eu sou Douglas. Frozen 2 já chegou aos cinemas de alguns países. Na história, Ana e Elza viajam até a Floresta dos Elementos, que pode fazer com que Elza entenda melhor a origem de seus poderes. Mas pra acompanhar essa nova jornada, a gente vai precisar esperar um pouco, já que Frozen 2 chega aos cinemas brasileiros só no dia 2 de janeiro de 2020. Enquanto a gente espera, a gente assiste de novo o primeiro filme pra relembrar todos os detalhes. E pro vídeo de hoje, a gente resolveu fazer um bolo inspirado num dos momentos mais marcantes. O momento em que Elza foge de Arandel, se esconde na floresta e constrói seu castelo de gelo. Pra massa do bolo, a gente começa fazendo buttermilk. Pra isso, a gente junta uma xícara e meia de leite com uma colher de sopa de vinagre. Mistura um pouco e espera descansar por 10 minutos. Enquanto isso, a gente mistura em uma travessa. 2 xícaras e 3 quartos de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Em uma outra travessa, a gente vai bater 250 gramas de gordura vegetal com uma xícara e 1 quarto de açúcar. A gente tá usando a gordura vegetal pra que o bolo fique mais branco. Se você preferir, você pode substituir por manteiga. Bate bem até que a mistura fique airada e depois adiciona 3 claras, uma por vez, misturando bem entre cada edição. Adiciona 1 colher de sopa de essência de baunilha. No nosso caso, a gente tá usando a baunilha branca pra que ela não dê cor na massa. E depois, a gente começa a adicionar os ingredientes secos e o buttermilk, intercalando os dois. A gente divide os ingredientes secos em 3 partes e o buttermilk em 2 partes. Não esquece de sempre raspar bem as laterais da travessa pra que a mistura fique homogênea. Coloca essa massa em uma forma de 20 por 20 centímetros e leva pra forno pré-aquecido a 180 graus por pelo menos uns 40 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Como esse vai ser um bolo alto, a gente tá colocando uma peça de metal dentro da forma igual a gente ensinou lá no bolo do Mickey. Em uma travessa, a gente vai bater as 3 gemas com 80 gramas de açúcar. Bate até que essa mistura fique esbranquiçada e aerada. E em um outro recipiente, a gente dissolve 30 gramas de amido de milho e um pouco de leite. No total, a gente vai utilizar meio litro de leite nessa receita. Adiciona o amido dissolvido no leite na mistura de gema com açúcar. E o restante do leite. Transera pra uma panela e leva pra fogo alto. Você vai cozinhar esse creme e depois que ele levantar a fervura, você continua mexendo ele por mais 3 minutos. Tira ele do fogo e adiciona 2 colheres de sopa de manteiga e uma colher de sopa de essência de baunilha. Transera ele pra um outro recipiente e cobre com plástico filme em contato com o recheio. Quando a massa esfriar, a gente vai dividir ela no meio e montar o bolo na mesma assadeira em que a gente assou a massa. Coloca a primeira camada da massa, molha com leite de coco e despeja todo o recheio. Como ele vai ser um bolo gelado, a gente não construiu muitas camadas pra manter a estrutura do bolo. Cobre com a segunda metade da massa, molhando ela também com leite de coco. Cobre o bolo com plástico filme e leva pra geladeira por pelo menos 3 horas. A gente fez o dobro da receita, tanto da massa quanto do recheio e montou em uma assadeira de 25 por 35. Em uma das metades, a gente coloca alguns canudos de milkshake. Esses canudos vão garantir a estrutura do bolo que vai estar por cima. E coloca um pouco de buttercream. A gente já ensinou essa receita no vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Cobre todo o bolo com uma fina camada de buttercream, leve ele pra geladeira por 15 minutos, tira ele da geladeira e cobre com uma segunda camada, dessa vez um pouco mais grossa. Pro nosso buttercream ficar bem branquinho, a gente resolveu utilizar só gordura vegetal. Enquanto o bolo tá na geladeira, a gente vai fazer as decorações. A primeira delas são os pinheiros da floresta. Pra isso, a gente vai pegar casquinhas de sorvete e mais um pouco de buttercream em um saco de confeitar com bico pitanga. Cobre toda a casquinha com o buttercream, deixando a ponta da casquinha sem cobrir, pra que a gente consiga transportar o pinheiro. Leve ele pro congelador e deixe lá até a hora da montagem. Já pro castelo de gelo, a gente vai utilizar isomalt. A gente derrete ele em microondas em potência média, mexendo ele a cada um minuto. Você também pode derreter ele em uma panela, mas lembra de utilizar fogo baixo. A gente resolveu utilizar o isomalt, porque como ele é transparente, o azul fica bem vivo. Porém, você pode substituir ele por caramelo. O ideal é que você despeje o isomalt quente em tapetes de silicone. Como a gente não tem, a gente pegou uma assadeira e do lado contrário dela, a gente espalhou um pouco de óleo vegetal. Você pode despejar ele com uma colher, fazendo o formato que você deseja, ou fazer uma estrutura utilizando palitos de churrasco. Lembra de untar esses palitos também com óleo vegetal. É importante que você descole esses palitos do isomalt enquanto ele ainda estiver quente. Porém, ele precisa já ter criado uma película em volta. Encaixa as placas de isomalt na parte mais alta do bolo, formando o castelo de gelo. E termina a decoração colocando alguns flocos de neve que a gente fez com pasta americana branca. Já para a floresta, a gente distribui os pinheiros na parte baixa do bolo e com o restante do buttercream e o bico pitanga, a gente faz o topo de cada árvore. A gente contornou toda a base do bolo com granulado azul e colocou os personagens. A gente lisou bonequinhos, mas você pode imprimir os personagens, colar em um palito e espetar cada um deles no bolo. E esse foi o nosso bolo, inspirado em uma das principais cenas de Frozen, uma aventura congelante. Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os vídeos que a gente já fez, inspirados nas princesas Disney, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma receita aqui, que é por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser esse bolo gelado, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Quantos quilos será que tem um bolo? Dois. Não, tem bem mais que dois. Vamos fazer um bolo, a gente pesa o bolo, e aí quem acertar pode comer mais. Ou a gente faz assim, a gente se pesa, aí a gente come todo o bolo, aí a gente se pesa de novo, aí a gente vai saber quanto tem o bolo. Você é muito inteligente. Muito demais. Vai lá. Eu sou que nem o Olaf, que quer abraçar seus quentinhos. Agora vai lá, fica na ponta do pé. Tá pesado, amigo, não tem só dois quilos aqui, não. Abaixa mais esse bolo aí. É mais pesado que um bebê, é isso aqui, eu acho. Depende do bebê. Não, não deve ter um bebê que nasce mais pesado que esse bolo, amigo. Só se for um bebê de elefante. Aí o bebê de elefante, sim. Você nasceu com mais que esse bolo. Não nasci com mais que esse bolo. A gente nem sabe quanto tem o bolo. Mas eu não era pesado assim, não. Você que era pesado, você que estava pesando na barriga. Mas vai ter que dar um jeito de subir. O bolo. Mais. Mais. O bolo só. Olha pra baixo, porque você está indo pra cima. Aí. Põe o bolo um pouco pra cá. O bolo pra lá. O bolo pra cá. O bolo pra cá. Aí. Aí. Põe o bolo. Gente. Isso aqui tá pior que crossfit. Eu tô na ponta do bebê. Levantando e abaixando. E andando de um lado. Põe que nem um caranguejo. É pra depois poder comer o bolo. Tá. Então vou parar de reclamar. Eu quero comer uma árvore. Vai lá. Vou ver você. Aí agora depois de tudo isso eu ainda vou até lá pra sair do meu lugar. Presta atenção. A minha cabeça consegue ficar aqui em cima. E a sua vai ter que ficar pra fora do bolo. Ah. Pronto. Ele vai me cortar na hora de postar a foto. A gente fala que o ideal é manter esse bolo na geladeira? Pra ficar gelado? Já falou. O ideal é manter esse bolo na geladeira? Você já falou agora nessa cena. Só tá no final. Pra quem assiste até o final. Eu te entendi. Ó gente, comenta aqui embaixo. Hashtag bolo gelado.